Música Ei, tua tristeza eu quero estar Ser tua incerteza, tu esperar Andei muitas terras a procurar Em cada olhar, teu olhar Os momentos passam Sorrisos, lamentos São teus Saudades de ti Em New York Moscou Em Londres Paris Me perdi Nem sei onde estou Eu Hei de voltar E atormecer De novo em meus braços E dizer Andei pelo mundo afora Inutilmente Em busca Tuo amor Tuo amor Em 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 Em